Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá talvez se dê, não porém da forma como aguardas, enquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com a harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Legenda por Sônia Ruberti